E aí, meus filhos? Bem-vindos de volta aí. Continuando aqui, então, essas bagaças aqui, ó. 14, hein? A primeira parte está aqui na descrição. E vamos que vamos. Observe no quadro, abaixo os x não sei o que lá, não sei o que lá. Para ver se elas não sei o que lá. Quais dessas relações definem uma função? Então, para ser função, vocês sabem, né, mano? Não pode ir aqui, ó, no domínio, que a gente chama, né? Não pode ter duas setas com a mesma origem aqui, ó. Mas aqui não é, né? Essa daqui está boa, tá? Está legalzinha, essa daqui está boa. Aqui está sobrando, aqui não pode sobrar. No domínio, né? Então, no caso aqui, seria essas duas aqui. Na minha opinião, aqui está tudo certinho. Essas duas aqui, ó. É a 2 e a 4. 2 e a 4. Cadê? 2 e a 4. Bateu ali nesse desenho assim, ó. Teorema de Tales, mano. Teorema de Tales é o seguinte. Você pega aqui, ó. Você quer saber esse pedacinho aqui, né? Que está faltando aí. Frente do lote, né? Com certeza. Vamos ver aqui, ó. Qual é a frente do lote, né? Muito bem. Então, você vai pegar aqui. Frente do lote. Chamou de x. Está para o 13,5. Vamos fazer assim, dessa forma. Assim como o 8 está para 12. Então, percebeu que eu peguei aí os lados correspondentes para montar a bagaça, né? Aí, você vai multiplicar cruzado aí. Já sabe como é que vai ser, né? 8 vezes 13,5. E aí, que divide por 12, né, filho? Aí, você faz o quê? Dá uma simplificada aqui, ó. Divide por 4, dá 3. Divide por 4 aqui, deu 2, né? E o 13,5, se eu não me engano, acho que dá para dividir aí por 4,5. Deixa eu ver aqui. Eu lembro que dá para dividir por 3 aí. Dá certinho, hein, mano? Mas vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar aqui. Eu acho que vai dar mais certo ainda, ó. Multiplica por 2 ali, vai dar 27. Aí, ficou mais fácil, né? Aí, então, o x é 9. Pronto, aí é 9, né? O x é 9, acabou. 9. Pronto, é isso. Olha aí, questão 16 aí, explorando essa questão de razão aí entre grandezas de... É, natureza diferente, né? Grandezas aí. Diferentes, grandezas e tal. Então, tem cidade demográfica aqui, mano. Então, quase 629 mil habitantes. Quer saber o quê aqui, ó? Variação no número de habitantes nessa cidade. Certo? Certo. Então, a área aqui é de 31 quilômetros por hora. É, quilômetros quadrados. Vai ficar assim, ó. Opa, caramba. 12. 574. Isso aqui é habitantes por quilômetro quadrado. Certo? Isso aqui é por quilômetro. Tá? 1 quilômetro. Habitantes por 1 quilômetro, né? Olha lá. Quilômetro quadrado. E aí, você tem aqui, no caso, o número de habitantes aqui... Cadê? É de 429 habitantes em 2021. Em 2010, foi isso aqui. Quero saber quanto que aumentou. Quanto que aumentou, né? Vamos fazer a conta aqui. A área deve ser a mesma, né? 429, 550. Então, a gente vai dividir isso aqui, que é quilômetro, quilômetro não, habitantes, pela área, que é 31, né? É a mesma área. Então, aqui vai dar uma vez. Sobra quanto? 31 para... Isso aqui vai dar... Do... Do 11, né? Sobra 11. Baixou aqui o 9, 119. Para 31 vai dar... 3... 3 vezes. 3 vezes vai dar... 90... 93. 93% e alguma coisa aqui. Vou ter que fazer essa conta aqui. 93, vai. Calcular esse resto aqui. Vai dar... 6... 11 tinha, vai ficar... 2... 26, né? 26, baixou o 5 ali. 200... Vou fazer a calculadora aqui, vai. Para com isso, né? Pelo amor de Deus. Estou sem paciência aqui. Vai lá. 429, 550, dividido por 31. Mil e pouco. 13 mil e pouco. Então, menos o que tinha antes. Então, menos 12.574. Na verdade, eu tinha que fazer ali. O produto, né? Vamos fazer assim. Vamos ver o que dá aqui. Não vai dar em nada, não. Vou fazer aqui o seguinte. Ô, meu que caro, mano. Vamos fazer assim. Tem a densidade, certo? E eu tenho a área. Então, vou multiplicar essa densidade pela área para ter a quantidade de habitantes, tá? Então, é 12.574. Vezes 31. Eu vou ter a quantidade de habitantes aqui em 2010, tá? 2010. Em 2021. Cara, em 2021. Vou fazer uma coisa aqui, ó. No caso aqui é 429. Já tem ali. 429, 550 habitantes, tá? Fazendo essa diferença aí, você tem 12.574 vezes 31. Sei lá. 389 vezes 1.794. Subtraiu ali. 429, 550. Aí. 39.756. Essa aqui, ó. É só fazer a conta aí que estou sem paciência. Vamos à próxima aqui. 17 aqui. A Bianca, né? Sei lá, quer saber, mano. Observe a figura aqui. Informações abaixo. 101 moradores possuem 4 anos. Vamos ver aqui, ó. 4 anos. De 4 a 8. Fizeram a 4. Não. Não é, não. Não dá para saber, não. 20 pessoas responderam a pesquisa. 20 pessoas responderam a pesquisa. Vamos ver aqui. Não, bem mais, né? A quantidade de moradores aqui. Um monte. 46 moradores possuem mais de 18 anos. Vamos ver aqui, ó. Mais de 18 anos está ali, ó. Entre 16 e 20. Não dá para saber, não. Não dá para saber, não. Está quieto. E 97 moradores têm idade entre 4 e 16. Deixa eu ver aqui, ó. Entre 4. E 16 são 97. Não, bem mais que 97. Então só sobra isso aqui, ó. É a 5. Vou nem conferir, mano. Só deu tudo errado nas outras. É essa daqui, mano. Olha aqui. Na 18 aqui, você tem uma figura aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um hexágono. Quer saber o quê? Quer saber qual é a medida d'angular máxima da abertura da tampa desse recipiente? Qual a metade da medida do ângulo interno? Então quer saber o ângulo interno é 120 graus? Porque essa daqui é a mais fácil de todas, né, mano? Só você decorar aqui. É 120 graus, velho. E aqui a soma aqui, ó. Tem que dar a soma dos ângulos internos aqui. Vai ser 6 menos 2 vezes 180, entendeu? Então a soma dos ângulos internos é igual a 4 vezes, né? É 720. 720. 720 dividido por 6 dá 120 para cada um, entendeu? Então metade de 60, mano. É muito fácil, mano. A 19 aí é o quê? O que é isso aqui? Isso aqui é um... Na produção da borracha, essas caixas são utilizadas no mínimo quantos milímetros centímetros cúbicos de latex. Então tem que encher aqui de latex. Olha lá. 3 unidades de cada uma delas. E são vendidas em caixas com 3 unidades em cada uma delas, né? Cada uma dessas borrachas fabricadas a partir do preenchimento do latex em um molde. Então, ó. Cada uma dessas caixas com 3 unidades, né? Então é 3 vezes o volume de cada uma desses aqui, ó. Esse prisma aqui é 2 vezes 1,5, 1,2 dá 2,4. 2,4 vezes 5. 2,4 vezes 5 dá... Vamos fazer aqui, né? 2,4 que é a área da base, vezes a altura. Então é 3 vezes. Aqui vai dar 20, vai o 2. 10, 12. Uma casa vírgula 12, né? 12 vezes, hein? Se fosse 10 dá 24, metade, né? É 12, tá certo. Então aqui 3 vezes dá 36. 36 centímetros cúbicos aí de borracha. Tá aqui na 20, hein? Fernando foi uma feira literária. 5 livros de poesia, 2 livros de romance, 3 livros de autor ajuda. Para apresentar seus familiares, os livros comprados foram embrulhados individualmente, sendo impossível identificados pela embalagem, pegar em casa dele. Qual a probabilidade de um livro retirado? Por um livro de romance? Então romance são quantos? Cadê? Romance são 2. Então você tem a probabilidade de ser romance, vou chamar aqui de A. Vai ser o quê? Dois livros no total de 10. Dois décimos. Dois décimos é a probabilidade. Na 21 aqui, pelo que parece, é o volume também, né? Volume aqui do quê? Qual o volume mínimo em centímetros cúbicos? São 100 peças idênticas. O brinquedo terá a composição final. São 100 peças idênticas aqui. 100 vezes, né? Composto por 100 peças idênticas. 37, 21. 2 vezes 21 dá 42. 100 vezes aí. Vai dar exatamente 4.200. 4.200. Olha o volume do cilindro agora aí, meu. Baseada, desculpa aí, mano. Estou sem paciência, mano. Estou fazendo aqui porque... Puxa vida. Olha o volume em centímetros aí desse negócio aí. Base vezes altura, tá? Base é um círculo. Você tem que o volume... Eita, que caramba. O volume aqui, ó. O raio é um centímetro, né? Um ao quadrado, pi. O pi é 3. Pode deixar 3 aqui. E 5, que é a altura aqui. 3 e 5, 15. 15 centímetros cúbicos aí. É isso aí. Olha aí, mais uma aqui. Mais uma aqui do óleo da rampa aqui. Quer saber o comprimento da rampa, né? O comprimento da rampa aqui. Então, você tem ali o teorema de Thales. O total está para 2. Assim como o total ali, que é 18 mais 8, vai dar 26, né? 2,6 está para 1,8. Pronto. Multiplicou ali, ó. 2 vezes 6 dá 12. Vai 1. 2 vezes 2, 4 com mais 1, 52. Sobre 1,8, né? Aqui na divisão aqui. Então, você sabe o que dá para fazer aqui? Dá para simplificar, não dá? X é igual a isso aqui, ó. Dividido, né? Vai dar 2, alguma coisa. Vou fazer essa conta aí, mano. 52. É 4 vezes, né? 2, não. 4 vezes. Espera aí, deixa eu ver. Dá 4, hein? Aproximado, né? É aproximado. Aproximadamente 4. Deixa eu ver aqui. 18 vezes 4. 32 vale 3, não. Nada a ver, espera aí. 3. 3 vezes. 3 vezes aproximadamente, né? Que dá 60. 3 vezes 8. 24 vale 2. 3, 5, 54. Olha lá. Aproximadamente 3. Então, eu vou colocar aqui. E agora, 2,9 ou 2,7, velho. Fazer a conta aqui, meu querido. E aqui está bem próximo os valores aqui, né, meu? Então, 3 não é. Então, eu vou de 2,6, meu irmão. 2,6. Eu vou fazer essa conta aqui, velho. Eu não queria fazer a conta não. Eu vou ter que fazer essa conta aqui, velho. 2 vezes 18 dá 36. Sobra a conta aqui. 12, 4. Aqui dá 6. 1, 16. Não deu. Estou aqui. 1,5. É isso. Então, é 6, né? Olha aí. A equipe realiza aí, não sei o que lá, de 47 anos aí. Moda. A moda. Moda é o que mais se repete, hein? 47 anos. A partir dessa informação, por essa equipe, pode-se concluir que o resultado da subtração, colocar as idades, a maior idade, as idades mais frequentes. A mais frequente, 47 anos, que é a moda. A última, graças a Deus, porque esse aqui é chato demais. Pô, um negócio chato, velho. Olha lá. Um torneio esportivo aí. Tem quantos atletas aí? 244 atletas. Com 10 categorias definidas seguindo o peso dos atletas nesse torneio. Cada... Tá lá. Quer saber o quê aqui? De acordo com essa tabela, quantos atletas ao todo foram classificados para esse torneio com o peso maior ou igual a 64? Maior ou igual a 64? Vamos ver aqui. Maior ou igual a 64 é tudo isso aqui. Maior ou igual a 64 é tudo isso aqui. Certo? Frequência relativa. Então, são... Passou mal ali. Então, você vai ter 28, mais 28, mais 26, mais 18, mais 17. São todas essas pessoas aqui. 8, 8, 16, 24, 30, 37. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 117. 117 pessoas aí, mano. Frequência relativa aí, tudo certo. Não é isso, né, mano? Vamos acabar por aqui, que esse negócio aqui é um negócio chato. Mas, ó. Mas o canal não é chato não, hein, mano? Tem muita coisa aqui. Coisas para o Prytec aí. Você pode procurar aqui, mano. As apostilas também é chato demais, mas tem também. E tem vestibulinho e tudo mais, mano. Fala, tamo junto. Ó, Senai também tem playlist do Senai aqui. Falou? Falou.